Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Cleide do canal Cleide Mãe de 4 Meninas. Estou aqui invadindo o trabalho da nossa amiga Rose, que é uma pessoa maravilhosa, que tá aí na luta, né, batalhando pra crescer, né, pra ter sua casa própria. E eu estou no mesmo rumo. Então, gente, convido todos vocês a virem conhecer o meu trabalho. Fiquem à vontade pra se inscrever, pra compartilhar, tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Oi, meus amores, meus amores. Como vocês viram aí no vídeo, é a nossa amiga Cleide, Mãe de 4 Meninas. Ela é uma pessoa batalhadora, merecedora, e ela merece ter vocês com ela. Meus amigos que são fiel, vai lá, deixa um comentarinhozinho, diga que vem pela Rose, que eu vou amar. Gente, eu acho tão chique colocar assim, hashtag, vem pela Rose. É muito chique isso, né? E hoje, gente, o vídeo de hoje vai ser um tour pelo meu armário pequeno. É isso mesmo, gente. Ele é bem pequenininho, mas cabe bastante coisa. Eu organizo ele bem direitinho e também eu vou organizar ele por dentro, porque ele está uma bagunça grande e ele não pode ficar bagunçado. Porque além dele ser pequenininho, se eu deixar ele bagunçado, já era, né, gente? Aí eu não encontro nada, né? Vou limpar ele por dentro e por fora, vou mostrar ele todinho como ele é. E bora lá, né, meus amores, para não passar muito tempo no vídeo. Gente, olha só, aí fica as panelas. Aqui, nessa parte daqui, que eu vou abrir agora. Olha como está bastante bagunçado. Fica algumas vasilhinhas. O macarrão, gente, está aqui em cima, porque quando eu abro um macarrão aqui, se deixar aí embaixo, Luísa fica comendo o macarrão cru. A rapadura também eu coloco ela em cima, porque se deixar ela como o pacote todinho. E a gente não pode deixar a criança comer muito doce, né, gente? Então, ó, aqui tem alguns remédios. É farinha de... Como é farinha? Não, é fuba de gengelim, que eu comprei que eu adoro. Está assim, bagunçado, eu vou organizar ele. Mas está vendo que cabe bastante coisa, ó. É um espaço bom. Aqui. Aqui fica as bolachas, que era o cantinho do café. Era no outro canto que eu tirei. Ali é mucilão de Luísa. Eu coloquei aqui porque fica melhor, né? Aqui, gente, é minhas colheres. Aqui é algumas coisas de plástico. Aqui é o café. O açúcar. Esses pratos que eu só usei em tempo de Natal, Ano Novo. Essas coisas pra fazer. Colocar salada, colocar comida. Aqui fica meus pirexinhos de comer doce. Minha jarrinha aqui, mãe me deu há poucos dias. Como ela é linda, ó, gente. Colocar açúcar e orgurte, né? Outra jarrinha que eu tenho. Nesse cantinho cabe bastante coisa, né? Aqui, eu não sei se eu mostrei, mas eu vou mostrar. Aqui é minha travessa de fazer alguma coisa pra ir ao forno. Coloco o copo. Eu vou limpar tudo isso, ó. Bastante empoeirado. Aqui, gente, eu coloco os copos. Só que tá ali, eu lavei louça. Tá tudo ali pra mim colocar aqui. Aqui, ó. Tá um copo aí. Aqui eu coloco só os pratos. Aí vem aqui as gavetas. As gavetas aqui, gente, eu só coloco simplesmente pano de prato. Isso aqui, ó, gente, é os borronzinhos que eu faço, ó. Borronzinho, ó. É dos vídeos que eu vou postando. Aqui eu já fiz, ó. É o título do armário. Coloquei hashtag, descrição, tudo. Aí só que eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Sabe essas coisas? Eu vou organizar tudo. Vamos aqui na outra gaveta. Aqui eu coloco mais pano de prato e esses paninhos de pia. Só pano de prato. As gavetas são pequenininhas, gente. Por isso que tem que ficar dividido. Aqui. São vasilhas de plástico. As vasilhas tem que ficar assim, mas eu vou dar uma organizada. Porque senão, não cabe tudo. Aqui. Gente, ó. Tá uma bagunça, tá vendo, ó. Porque assim, quando Lorena lava a louça, ela deixa tudo bagunçado. Ela não tem paciência de arrumar direitinho. Eu que organizo. E aqui, gente, é as minhas compras. Olha como tá bagunçado. Tá vendo, ó. Tá bastante bagunçado, ó. Muito bagunçado mesmo. Vou organizar tudo. Porque eu fico perdidazinha pra pegar alguma coisa. Tudo bagunçado assim. E é esse, gente. Esse é o meu armário pequenino. Mas cabe bastante coisa. Agora eu vou dar uma geral nele. Vou limpar. Vou tirar todas as coisas pra fazer limpeza. Vou deixar ele todo organizadozinho. E vocês vão ficar aí no vídeo. O vídeo vendeu limpando, tirando as coisas. Tudo isso, tá bom? I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we have But they were bad days too And I know Love is like the phases of the moon And I know You would say I gave up way too soon So it's gone, it's gone, now we both moved on Oh that's la la life, that's la la life Baby let it be, enjoy the memory Oh that's la la life, that's la la life And I know Love is like the phases of the moon And I know You would say I gave up way too soon I know I know I know I just love you I know Se inscreva no canal 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 E, gente, quero finalizar esse vídeo Espero que realmente vocês tenham gostado E fique com Deus E fique com Deus e até a próxima Se Deus quiser Tchau